Bom, então a gente vai ler Marcos 8 do 38, 1, 9 e 2. Português diz, Porquanto qualquer que me seja santo, útero e pecador, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também dele se envergonhará o Filho do Amor, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Disseram-lhe mais, em verdade vos digo, que dos que aqui estão, alguns aqui de modo nenhum provarão a morte até que vejam o reino de Deus já chegando com o poder. Seis dias depois tomou Jesus consigo a Tiago e a João e os levou à parte, à parte, a sócia, ao alto monte. Foi transfigurado diante deles. Em alemão diz, E se dizem, Na seis Tagen nahm Jesus Petrus, Jacobus und Johannes mit sich und fielte sie allein auf einen hohen Berg und wurde von ihnen verklärt.